Ciro Hotel em Caçapava do Sul. Venha conhecer nosso hotel. Dispomos de apartamentos com ar-condicionado, TV tela plana, chuveiro com aquecimento central, estacionamento interno coberto, café da manhã, sala de reuniões e ambiente acolhedor. Também temos opções de quartos standard, luxo e suítes. Estamos desde 1985 fazendo parte da história de Caçapava. Ciro Hotel em Caçapava do Sul, junto ao trevo de entrada.